Tudo bem? Como é o seu nome mesmo? Nada! Você me muda pra mim, gente. É tudo retrócio na sua filha, a Fábia. Amei! Seja sincero, você gostou? Eu gostei, eu amei. Dá pra mim. Tem que ser teste de aqui. Tá vendo tudo bonito aí. Mesmo, ficar de respeitado. Uma festa maravilhosa. Muita gente bonita, animada. Vem ouvir o vídeo na espada, ponte vinte, tem TV de selada. Um café muito legal. A ciclinha é? A ciclinha é? A ciclinha é? É, a ciclinha é, o arroz. Gente, lembrando, o Arrugou Show, o andar feito tem um kit lá. Tem, 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 tem. Não, tem, 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 tem. Não, tem, 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 tem. Não, não é, comeu morreu não. Não, o meu passa bem. A comida é boa mesmo aqui? Maravilhosa. Feita por quem? Pelo Arrugou Show. Já veio a outra? A sacocina. Tem, tem, tem coragem. Pode vir, viu gente. Então, obrigado. Fica à vontade. Obrigada. Fala pra cá. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.